A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Since you are looking at The men and children who don't want them reminded éciedy You talked about it and��는 me I think your family's family is very known Yes, your mother, the mother Is your son's стороны So, you son's brother is also looking for me Are you willing you to close our eyes on? Don't mind your side It is only the one I want to tell you Não, 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 não. Vamos lá. A R$94904. Não! O que? A R$94904. 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 R$9490. R$9490. R$9090. Não, não mora. R$9090. Vamos lá, vamos lá. Como eles estão nos examinando? Não, não mora. Vamos lá! No, não mora. Vamos lá, vamos lá. Não se senti a casa para a casa irmã? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá nos anos, mas você é louco! É mesmo que você fala bem. Isso é um pai. Não veja! Májee! Májee! Gente, você até morrer. Agora vai ser um pouco mais rápido. Deixa eu te dar a senha. Vou te dar a senha. Você esquece de dar a senha. Vou te dar a senha. Lista. Diga. Diga. Diga? Diga. 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 A 70. 0,925. 0,925. É que é o mobile? Nós não temos o mobile. Nós temos o mobile de 4 anos. Mas eu não sei se falar. 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 Melhorado que nós nos mandamos. Nós temos o trabalho. É 5, 6, 7. Isso! Eu não sei se acostumbrar. Eu não sei se falar. Nós temos o número de 4 anos. Eu não fui esse número de 3 anos. Eu não terei aifa de três anos. Só não dê o número de 3 anos. Você se lembre de 3 anos. O que é que é que é que é? O que é LGBTQ? Mão recogniziforme tudo serão. Agora nós ouvimos que o nosso país o quão Sea joseu, ou aliушки ou por меньше... Como ela fez isso mesmo? Nossa luz abandu... Eu vou ler para o meu irmão. Não tem como eu quero ver isso. Como? Eu vou levar. Eu vou colocar isso. Não. Não me perca. 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 Não, eu não perca. Eu vou deixar isso. Vamos para você. Não. O que é isso? Não, 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 não. 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 não. não, não. não, não.